Olá a todas e a todas, eu sou Isabel Francisco, estudante de licenciatura em desenho geométrico pela FRJ. Hoje apresentarei para vocês o meu projeto que se chama Desenvolvimento de material didático para o ensino de aprendizagem da física utilizando tecnologia 3D para pessoas de universidades especiais, que foi orientado pelo professor Rodrigo Félix. Desafios e soluções. O mundo como conhecemos foi feito quase exclusivamente para os videntes e para torná-lo mais inclusivo é preciso fazer uma mudança desses modelos já estabelecidos. Portanto, esse trabalho tem como objetivo debater os desafios e apresentar as possíveis soluções para que esses professores possam transmitir o seu saber de forma eficaz e assim facilitar o processo de aprendizagem de física aos estudantes com necessidades educacionais especiais através dos materiais didáticos desenvolvidos nesse projeto. Leis e conquistas. Em 1854, Dom Pedro II fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos do Rio de Janeiro, que atualmente é o Instituto Benjamin Constant. A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, foi promulgada em 1961 e crianças com deficiência ganharam direito à educação, principalmente em escolas regulares. Com a nova Constituição, em 88, todos passaram a ter igualdade no acesso à escola. A partir de 2001, passou a ser crime não matricular crianças com deficiência na rede regular de ensino. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial, Decreto 6.571, determinou que todos os alunos com necessidades educacionais especiais fossem matriculados em termos regulares. Já em 2015, foi promulgada a Lei nº 13.146, destinada a segurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para pessoas com deficiência e usando a sua inclusão social. Nesse gráfico, podemos ver que as matrículas de estudantes com necessidades especiais nas redes de ensino regular cresceram nos últimos anos, graças às leis, decretos e políticas públicas aprovadas nas últimas décadas. Mas será que as escolas e os professores estão preparados para as recebermos? Para termos uma sociedade inclusiva, é necessário políticas públicas eficazes, e esse processo de mudança começa principalmente com o ambiente escolar inclusivo. A acessibilidade não é a mesma coisa que a inclusão. Uma escola não preparada para receber esses alunos só irá excluí-los. E por isso, é necessário que as escolas de professores se adaptem às suas limitações físicas. Segundo dados do IBGE de 2010, no Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Ao analisarmos esse dado, refutava que parte significativa da nossa população possui essa necessidade específica. Desse modo, todas as pesquisas e projetos realizados em razão de assegurar e expandir o acesso das pessoas com deficiência em educação é essencial. Processo de aprendizagem de uma pessoa com deficiência visual Segundo Vigoxi, o processo de ensino-aprendizagem acontece a partir da interação com o indivíduo e o meio, através da linguagem da ação. Uma pessoa que possui necessidades especiais específicas não é sinônimo de incapacidade, mas que o sistema educacional ao qual ela está inserida precisa adaptar-se para suas condições físicas. O processo de aprendizagem de um estudante com deficiência visual consiste principalmente através da descrição, experimentação e assimilação, utilizando principalmente a audição e o tato. Desenvolvimento de materiais didáticos Em 2002, foi assinado um decreto que estabelece a obrigatoriedade dos cursos de licenciatura de OVC preparo aos futuros docentes para lidar com alunos com necessidades educacionais específicas. Mas o que vemos, na realidade, é que a universidade não dá esse suporte, colocando poucas matérias como eletivas ou até nenhuma. Assim, muitos professores se deparam com a necessidade de adaptar-se quando se depara com um aluno com deficiência e planeja suas aulas com materiais improvisados para garantir que o estudante se sinta minimamente incluso no conteúdo oferecido. E quando voltamos no nosso olhar para o ensino tradicional de física, percebemos que quase sempre requer um quadro ou um livro com ilustrações dos estacionamentos dos estudados, recursos esses totalmente visuais, causando assim um obstáculo para alunos não-videntes, dificultando seu processo de aprendizagem. Logo, a tecnologia 3D ganha espaço nesse debate. A tecnologia 3D vem crescendo e ganhando força no mundo da prototipagem. Tem grande potencial na área educacional, principalmente na democratização e inclusão escolar. Logo, a tecnologia de impressão 3D torna possível criar estes materiais didáticos, possibilitando que o professor tenha um material consistente e duradouro em mãos. Nesse projeto, focamos em criar protótipos para os níveis de educação básica, principalmente fundamental e insumo médio. Para auxiliar no ensino da física. Por exemplo, explicar a ótica geométrica e o fenômeno da luz. Materiais didáticos para a explicação do fenômeno da luz e da geometria ótica na física. O que é a luz? Como explicar para um estudante que nasceu com deficiência visual os conceitos físicos da luz? Conceitualmente, a luz é um tipo de onda ou partícula eletromagnética visível, formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e magnético. Porém, esses conceitos de onda e partícula são subjetivos, são construções da mente humana. E é nesse momento que a descrição, experimentação e assimilação se tornam importantes. Um bom exemplo é o professor atuar como mediador e ajudar o estudante introduzindo a luz solar e depois colocá-lo na sombra. E perguntar para ele qual a diferença das duas situações. E teremos a conclusão de que a luz é de uma forma de energia radiante que é sentida através da pele pelo calor gerado. Impressão 3D. Ilustrações didáticas ganhando vida real. Nessa ilustração de uma onda eletromagnética, é um exemplo de ilustração que existe nos livros didáticos de física. O modelo... E ao lado, existe um modelo projetado em um programa de CAD, o SolidWorks. Nesse, podemos ver que é um material utilizado por um professor que pegamos na internet, que é um exemplo de reflexão, que foi feito com massinha de modelar e cartolina. E ao lado, é um protótipo 3D, de como seria a impressão desse material. E abaixo dele está escrito reflexão em braille. Outro material que pegamos na internet, de uma lente convergente, que é feito de cartolina e barbante. E ao lado, podemos ver que é uma impressão... É um modelo 3D, né? De como seria a impressão. E abaixo dele está escrito lente convergente. E no próximo slide, podemos ver que é uma lente divergente, também usada com cartolina e barbante. E ao lado, a prototipagem dele, como seria em uma impressão 3D. O objetivo da impressão desses protótipos é a sua durabilidade, propondo um novo olhar para esse modelo didático. Já que os exemplos que encontramos na internet são esses modelos que já disse, que são improvisados, que têm uma vida útil reduzida, já que geralmente são feitos de cola, barbante, cartolina e outros materiais. Conclui-se com esse projeto que o processo de aprendizagem de um estudante com necessidades educacionais especiais, como a deficiência visual, ele não é menos capaz que o estudante evidente, mas que necessita de adaptações na abordagem dos conteúdos selecionados. Em salas de aula, explorando principalmente os sentidos da audição e do tato. Considera-se necessária a continuação do projeto, para que possamos imprimir os materiais didáticos, para que eles sejam analisados por professores e alunos que podem fazer ajustes e melhoramentos. E que, futuramente, conseguimos parcerias efetivas com o Instituto Benjamin Constant, a UES e o Cefed, que possuem núcleos pedagógicos especializados na criação de material didático para pessoas com necessidades especiais. As referências que foram utilizadas para esse projeto. Agradecimentos ao CBPF, CNPq e ao LITMEC. E muito obrigada por ter assistido a esse projeto. Fique em casa, se for possível, lave as mãos, use a máscara, mantenha o estanciamento social e vamos conseguir passar por essa. Muito obrigada!